Agora a gente vai subir nos ringues. Boxeadores do Rio de Janeiro buscam recolocar o Estado na elite do esporte nacional. Pra isso, eles contam com uma ajuda estrangeira de peso. Se o boxe é uma luta tanto quanto é uma dança, que tal sincronizar os passos na batida do samba carioca? É, talvez não tenha combinado tão bem. E se tentarmos a salsa cubana? Se essa união convenceu, eu não sei. Mas no boxe do Rio de Janeiro, o que mais se vê é Cuba por todos os lados. Nos uniformes, na bandeira, na figura de Che Guevara e no sotaque. O dono da voz que dita o ritmo é ninguém menos que Isidoro Nícolas. Técnico cubano, duas vezes eleito o melhor do mundo, e que formou vários boxeadores de sucesso no país caribenho, como o tricampeão olímpico Félix Savon. Desde 2014, ele vem trabalhando como técnico e gestor, junto a atletas e treinadores de boxe do Rio de Janeiro. A Federação Estadual funciona dentro da academia, onde Isidoro dá aula e pega a carona nos ensinamentos dele pra colocar as ambições lá no alto. A nossa grande meta é fazer com que todos os atletas sejam campeões em todas as classes, que são as classes cadetes, juvenil e elite, no caminho longo ou de médio e longo prazo. Cuba pra gente se tornou uma grande referência em razão dos seus resultados. São resultados muito, muito, muito abelhantados, e a gente tem como meta, não ser Cuba, mas traçar esse caminho, esse caminho de tanto sucesso, de tantas glórias. Essa quase idolatria tem um porquê. Sem falsa modéstia, Isidoro explica. Temos a melhor escola de boxe do mundo, com 40 campeões olímpicos e 135 campeões mundiais. Um domínio realmente impressionante. Quem chega pra treinar, ou melhor, receber essa verdadeira aula de boxe, só pode se sentir privilegiado. Eu me considero soltudo porque eu nunca sonhei em ser lutador de boxe. Aí depois eu conheci essa fera aí, aí ele foi me lapidando e me lapidando. E eu espero treinar bem mais forte, que o meu objetivo é ir pro boxe profissional. É muito detalhe, é muita coisa pequena que um cara normal não consegue perceber. É muita técnica. Os caras sabem muito de boxe. Além de treinar os atletas, Isidoro também vem espalhando conhecimento pra outros técnicos ao redor do país. Foi assim, inclusive, que descobriu o Igor, que veio de Santa Catarina pra lutar sobre a batuta do cubano. O Isidoro fez um seminário de boxe em floresta. Ele me viu e falou assim, Ah, essa é a madeira certa pra ser campeão mundial. Transformar a madeira em produto final, ou seja, um campeão mundial, exige tempo e paciência. Um trabalho que pode durar até 12 anos. Mas nas palavras de Isidoro, uma terceira virtude fundamental é o planejamento. Segundo ele, quanto mais se aprende a planejar, melhores são os treinos. E, consequentemente, os resultados. E melhor será o resultado. Em termos de território, o Brasil é cerca de 78 vezes maior do que Cuba. Mas quando o assunto é boxe, é o pequeno país caribenho que se agiganta. Então, o sonho é que Brasil e Cuba possam sempre estar lado a lado no pódio. Isidoro imagina que dos sete atletas que vem treinando no Rio, pelo menos quatro possam estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. E trazendo medalha, quem sabe. O técnico diz que o que ele passa na aula é como se faz no campeão olímpico e mundial. Eu acho que a mescla desse conhecimento vai nos deixar esse grande legado que vai ser essa grande escola de boxe carioca, que ela seja a grande referência do boxe brasileiro, juntamente com nossos amigos Isidoro. Enquanto esse dia não vem, o lema inspirador vem de Cuba mesmo. Eu acho que é uma vitória sempre. Sempre.